Uma coisa que vende muito no mundo do emagrecimento é emagreça sem fazer dieta, emagreça comendo de tudo, emagreça comendo chocolate todo dia. É muito tentador, né? A gente manter o nosso padrão de alimentação que a gente gosta e conseguir emagrecer. Mas isso não acontece na prática, porque esse padrão de alimentação que você teve te engordou. Então, na prática, vai ter que restringir muito essa quantidade do que engordou. Vamos falar que, por exemplo, é chocolate ou é doce ou alguma coisa. Você vai ter que comer muito pouco chocolate se você quiser emagrecer comendo aquilo que você gosta. Só que a característica que as pessoas que engordam comendo chocolate é não conseguir comer pouco chocolate. As pessoas que engordam porque excesso de iFood, de junk food, de sanduíche, pizza, essas coisas, é exatamente comer muito dessas coisas e não conseguir comer pouco. Porque, senão, não tinha engordado 5 quilos, 10 quilos e tudo mais. E, às vezes, as pessoas são tão apegadas a isso que fez elas engordarem em primeiro lugar, que elas já chegam no nutricionista, no médico, na nutricionista, na médica, falando Doutor, eu quero emagrecer, mas não tiro o meu chocolatinho. Já vai apegar daquela situação. E daí fica assim, não, vamos colocar estrategicamente, caber nos macros, tudo. E a pessoa vai porque ela quer emagrecer, só que fica sempre aquela tentação de querer comer mais, aquilo que come só um quadradinho e não funciona. Ou então, dia livre. Eu, quando fiz dieta com o dia livre, lá para 2002, 2003, num livro chamado Body for Life, primeira vez que eu vi esse conceito de dia livre, a minha vida era terrível e eu ficava esperando o sábado, que era o dia livre. Eu anotava as coisas que eu ia comer no dia livre. E não dá para você mudar a relação com a comida, considerando que você é feliz mesmo, só naquele dia. Então, você tem que ter maturidade, né? Respondendo a pergunta que dá à sua cabeça, qual é a solução? Maturidade de entender que tem um processo de relacionamento com a comida que vale a pena você testar, ficar sem o que te fez mal, ficar sem o que te engordou. Exatamente como estratégia para te dar oportunidade de melhorar o relacionamento com comida saudável. Mas daí fica assim, não, mas eu nunca mais vou poder comer, eu nunca mais vou poder tomar uma cerveja. A resposta que eu gosto é a seguinte, não sei, quem vai decidir isso é você, mas não agora. Não é você que está com autoestima baixa, que está com hábitos errados, com compulsão, vai ser a pessoa magra que mora no futuro que vai tomar isso. E você fazer um plano com começo, meio e fim, para lá para frente avaliar isso, se vai entrar ou não, vale muito a pena. Porque com um certo período de tempo, novos dos hábitos são formados, as papilas gustativas mudam, você começa a ter resultado, e daí talvez você não queira, quando você estiver lá nesse futuro, quando estiver magra, é a mesma coisa que terminar um relacionamento abusivo. A pessoa que está num relacionamento abusivo, eu já estive em um, ela não quer terminar, ela quer que a pessoa imude. É como não quer parar de comer, quer comer sem engordar. E daí fica falando, dando desculpa, ah não, mas o relacionamento é ruim só quando ele bebe, ou só quando tem crise de ciúmes, de resto é bom. E fica nisso, só que quando passa o tempo, você olha para trás, nossa, quem eu era nesse relacionamento abusivo? Como que eu pude suportar tantas coisas? O relacionamento com a comida é a mesma coisa. Eu fiz o meu TCC na faculdade de nutrição, sobre o poder viciante do açúcar e alimentos ultraprocessados. Então a gente tem que se dar essa oportunidade, de ficar um tempo sem, até para autoconhecimento. Sem vitimização, sem drama, porque você está colocando começo, meio e fim. Igual terminar um relacionamento abusivo. Se você fala assim, não, não é para sempre, é só para a gente se reestruturar, tudo, isso é uma grande estratégia para você chegar e conseguir olhar e falar assim, meu, eu não estava feliz, onde que eu estava com a cabeça? Tem uma frase de internet que eu gosto muito, é, antes de curar uma pessoa, pergunte se ela está disposta a abrir mão do que a adoeceu em primeiro lugar. Essa é a grande sacada para a cura de verdade, para um novo relacionamento com a comida, com um corpo magro e saudável. Beleza? É isso aí.